Olá, eu sou a Flávia Guiar, diretora de recrutamento da Niagara College de Toronto para o mercado brasileiro. O Graduate Certificate na área de Hospitality and Tourism Management é uma pós-graduação na área de gestão de hospitalidade e turismo, uma pós que tem duração de um ano, com a elegibilidade de até um ano do PGWP. Com a elegibilidade, a Bolsa de Estudos da Diversidade da América Latina, de 1.500 dólares por termo, ou seja, tem 3 mil dólares de opção de bolsa. Esse é um curso que o profissional vai exercer opções de carreira localizadas ao entorno da área de hospitalidade e turismo, desde opções gerenciais, de supervisor, em diversos locais, redes hoteleiras, redes de spas, toda área de entretenimento, lazer, turismo e hospitalidade no Canadá. Os requisitos de entrada. O aluno precisa ter um bacharel do seu país de origem, passar no nível de inglês através dos testes de profissionais oficiais como IELTS, Cambridge, TOEFL, TOEIC e PTE. E se você se interessou por um dos nossos programas na Niagara College Toronto, convido você a entrar em contato com o time da ON Education, nosso apresentante oficial no Brasil, para saber mais e dar sequência no seu atendimento.